O comando KFM armazena todos os detalhes de execução em arquivos de log próprio. Abra o terminal, vamos navegar até o diretório de arquivos do projeto. CD. VAR. KFM. Log. Liste os arquivos com o comando LS. Vamos exibir com o comando CAT o arquivo vpn.log. CAT. vpn.log. Esta é a última execução da VPN. Podemos ver a sequência de inicialização do OpenVPN. As inicializações anteriores ficam no log, como um histórico. Veja que a inicialização da VPN foi nesta data e neste horário. A configuração escolhida pelo algoritmo foi Switzerland. Lembre-se que o mecanismo permite múltiplas configurações. Se tudo deu certo, então verá essa mensagem. Em poucos segundos seu desktop irá exibir a interface de rede TuneZero. A continuada deu certo, está certo, então Ky��요. Obrigado.